O Caio, bom dia. Bom dia. É uma mulher. Há cinco meses atrás eu bati meu carro, sabe? Perdi meu emprego e já frequentava uma igreja pentecostal aqui perto da minha casa. Sei. Uma caixa econômica? É, caixa econômica pentecostal. Olha o que o pessoal da caixa falou pra ela. O que que foi? Fala pra mim. O que que o gerente da caixa econômica falou pra ela? Aí ela vai lá no gerente. Vai lá no gerente. Gerente! Como é que tá meu saldo aí? Você tem aquela imagem aí, Judá? Ela entrou na caixa. Ela foi pra caixa você também. Bispo gerente. Cadê a Judá? Aí tudo bem. Aí ela foi lá conversar com o gerente. Aí o gerente consultou, por revelação do sistema, né? Entrou no sistema. É que magia negra que um ex-namorado fez, que era magia negra que um ex-namorado fez pra mim. Quem disse o que pra quem? Ela já disse isso pro gerente da caixa econômica pentecostal aí? Não, o gerente da caixa econômica falou pra ela. Falou. Ela chegou. Ela chegou lá, bateu o carro no muro, bateu o carro no muro, sei lá, e perdeu o emprego. Aí ela frequentava a caixa econômica. Aí ela foi pedir um conselho. Aí ela foi lá e contou a história pro cara. Olha, eu tô tendo problemas de gestão na vida. Eu tive um problema. Bati o carro, pedi emprego e tal. O que que a liderança da caixa econômica pentecostal fez? O gerente virou pra ela e falou assim, ó, isso aí é uma revelação que eu tô tendo agora, que o seu ex-namorado fez magia negra pra você. Ah, é, né? Ele contou, foi o extrato que ele tirou pra ela. É, foi uma revelação. Ele escaneou, ele sentiu, ele puxou lá no... Pro sistema. No sistema, é. Ó, ó. Tá aqui, ó. Magia negra. Seu saldo aqui, ó. Especial estourou. Magia negra pra você, ó. É uma facilidade, né, rapaz? Só no extrato. Sai assim, bate o carro, pede o emprego, foi o ex-namorado que fez magia negra. Isso. Aí ela já fica aliviada, desgraçada, eu vou odiar, pelo menos eu já sei que o problema não é meu, é dele. Isso. Aí já transfere. É. Graças a Deus pela caixa econômica pentecostal, que me ajuda a enxergar o meu verdadeiro inimigo. É. Só que o que aconteceu com ela foi o seguinte. É. Ela diz, ela diz aqui, eu entrei, Caio, no início de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu não posso ver o meu ex que eu já fico travada. Me ajuda, Caio. Bom, a gente já trava com o ex só por ser ex? Ixi. Quando dizem que ele ainda faz magia negra pra gente. Quando bota galinha preta e farofa no ex. E ela diz o quê? Me ajuda, Caio? Me ajuda, Caio. Ela tá com medo disso? Não, é porque ela tá... Ela tá com síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Ela não pode ver o ex que ela fica travada aí. Pede ajuda. Como ela para com isso? Pô, primeiro lugar, saiba que no ex não tem poder nenhum, não, minha filha. Não tem nada, coitado. Não tem nada. Você acha que ex-namorado tem tempo pra fazer magia negra pra namorada? Isso é coisa de mulher. Magia negra de um nem outra. É. Você já viu, já teve um amigo que foi pra um lugar desse pra fazer uma magia negra pra uma ex-mulher? Que eu conheço? É. Ninguém. Eu não conheço um. Não, não. Só conheço mulher. O que ele faz é pegar uma mágica negra. É, vai ali dizendo magia negra não, mas tem uma negona ali que é uma maradinha. Ah, isso aí eu já vi. Aí ele vai fazer magia com ela. Foi só o que ele fez, tá fazendo magia com a negra. Tá fazendo magia com outras negras. É. Black is beautiful. Oh. Querida, para com isso. Cara, eu não fez nada. É tudo na tua cabeça. Olha só como é que funciona. O homem não faz esse negócio. Olha só. A subpetição. O crente é subpetitioso. Olha isso. Bateu um carro, deve ter sido odiado. Tem uma coisa ruim acontecendo comigo, é satanás. Isso. Aí, chega no emprego, olha, você, infelizmente, nós te agradecemos muito, você é uma boa funcionária, mas diante da crise atual, nós estamos numa... Na fase de contenção de despesas. Como você é uma das mais novas na empresa, nós tomamos como critério... Sim, consulta. ...dispensar os que chegaram por último. E você também não é arrimo de família. A gente tá tendo um monte de critérios, de modo que, infelizmente, você vai ter que passar no departamento pessoal e resolver isso. Obrigado, fulana. É a conjuntura, né? Tá acontecendo com todo mundo. Mas pra crente foi o diabo. Por quê? Porque dizem lá na igreja dela que se ela é crente, todo mundo vai perder o emprego. Ela não. Ela não, né? É. É a mentira que contam pra ela nessa hora de crise. E pra todo mundo. Nesse mundo terias aflições não existe lá. Não. E desemprego, se você é crente, não. Isso é coisa de ímpio que perde o emprego. É ímpio. Ímpio. Crente dizimista não perde nada. Garante o emprego no dizim. Esse pessoal é ímpio hortante. É ímpio hortante. São os ímpios. Agora, olha só. Aí, eu me esqueci até do que eu tava... Era da superstição. Sim, da superstição. Era da superstição, cara. Sim. Uma sequência. Um mês atrás, ou dois, o noivo, o namorado... Terminou o namoro. Terminou o namoro. E ou ela terminou. E o cara ficou chateado. O que é isso que você tá fazendo comigo? Sim. Surpresa mais desagradável. Olha, isso não se faz. Eu tô furioso com você. Aí ela já diz, poxa, ele tem uma avó que é do candomblé. Vixe, Mário. Todo mundo tem uma avó, um tio, alguém. Que é do candomblé. Tem um pessoal perto. Tem um pessoal pertinho. Eu acho que foi ele. Isso. Ele é que foi lá e fez aí. Tanto faz tudo, pra esse pessoal também é magia negra. Negra. É. Tudo é a mesma coisa. É. Eu acho que ele fez e aí veio essa sequência. Deixa eu procurar o meu oráculo. Aí ela vai lá na Caixa Econômica Pentecostal. Exatamente. Aí ela entra lá... Ela vem pra Caixa, você também. Vem pra Caixa, você também. Meu pastorzinho. Aconteceu essa sequência e teve esse namorado também que terminou comigo. Aí ele diz, peraí. Minha filha, acabei de ter na revelação certa. Isso tudo só te aconteceu por causa de uma magia negra que o teu namorado fez. Aí ela, que já é supersticiosa, por isso que ela foi lá na Caixa Econômica se aconselhar com o gerente. Ela tem conta lá. É, com o gerente. E já é supersticiosa, ouviu isso e panicou. Aí começa todo o processo de medo. Angústia, síndrome do pânico, associada também à insegurança do desemprego, associada à contrariedade da perda do carro ou da despesa. Vou ter despesas sem dinheiro entrando, vou ter isso. Ela começa a se apavorar pelo futuro. E ainda tem mais a magia negra do ex-noivo na cabeça dela. A supersticiosa vem entrar em falência psicológica, se deprime, fica com síndrome do pânico. E toda vez que encontra o ex-noivo, reaviva o processo inteiro de pânico e de depressão angustiosa. Porque um idiota... Não tem outra palavra. Não tem, cara. Um idiota que não sabe nem o que está acontecendo no raio do ânus dele. Não sabe nem o que está acontecendo dos pólipos que estão crescendo no intestino dele. Não sabe o que está acontecendo no pulmão dele. Não sabe o que está acontecendo e prejuízo no fígado dele. Não sabe como as artérias dele estão entupindo. Mas no instante ele tem uma revelação que todo o mal da vida da irmã foi a magia negra que o namorado fez. E os supersticiosos acreditam nisso porque eles já vieram da macumba, já vieram do animismo, já vinham de magias e de maldições. Desde o tempo da vovózinha mudaram de religião, mas não mudaram de mentalidade. Continuam supersticiosos, pagãos, evangélicos, sem evangelho. Dizem Jesus Cristo é o Senhor, mas não têm confiança no Senhorio de Cristo, na vitória de Cristo, porque não conhecem nada de evangelho. Nada! Minha filha, você só está assim porque nada do evangelho entrou em você. Nada! Se tivesse entrado, nada disso tinha acontecido. Quando o carro da gente bate, foi só o carro que bateu, ou foi distração do outro, ou foi da gente, ou foi de nós dois. Não tem nada além disso, não. Em desemprego, em tempo de crise, você perder é natural. E em tempos que não são de crise, também é natural. Agora, para o evangélico, tudo é sobrenatural, porque disseram a vocês, se vocês frequentarem a Caixa Econômica Pentecostal, vocês estão garantidos. E nada de mal lhes acontecerá em nenhum nível da vida. É tudo mentira. Por favor, vá ler meu site. Leia, leia, leia. E leia o Novo Testamento de Carreirinha. Vá frequentando aqui com a gente. Você deve ter chegado hoje aqui, não é? Se tivesse chegado ontem, você já teria entendido. E eu quero fazer uma advertência a vocês. Como a gente está dando, eu quero que você, amigo Marcelo Cunha, recorte essa parte, especialmente. Como a gente está dando os recortes do Papo de Graça, de Carreirinha, aqui no WhatsApp, no caifavideos.com, no meu mural, no Facebook, tem milhares de distribuições, o pessoal pega só o recorte. Mas tem alguma das coisas mais importantes desse Papo de Graça, não acontecem quando eu estou respondendo pessoas. Acontecem entre conversas, que não vão nos recortes. De modo que quem assiste o Papo de Carreirinha, cresce infinitamente mais do que quem pega só recortes. Porque quem pega só os recortes não tem os contextos, só tem os tópicos. Então eu gostaria que você fizesse o possível, para não ficar só nos recortes. Ele é útil para você mandar para outros. Mas para o entendimento, para entendimento, amigos, tudo tem que ser de carreirinha, vocês entenderam? Se não ninguém compreende nada, sem sequência você vai entender o que e como. Se for tudo estanque, não faça da sua vida um experimento fragmentário. A compreensão tem que alcançar um mínimo de linearidade, de continuidade, para fazer um corpo de sentido na minha percepção. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.